7 e 51, olha, nós temos mais uma informação relevante para você, é o seguinte, sempre que a gente vai fazer aqueles exames, exames que a gente faz todo ano, para saber como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está o colesterol, e a gente fica preocupadíssimo com o colesterol, mas olha daqui, olha de lá, a gente dá de cara então com a notícia, dizendo o seguinte, que algumas pessoas com índices altos de colesterol, vivem mais, e aí? É o contrário de tudo aquilo como leigo, a gente aprende sempre. Para a gente poder entender melhor, gentilmente, doutora Bruna Renares, médica, pesquisadora e colunista aqui nossa da Nova Brasil. Doutora Bruna, muito obrigado aqui por participar do Jornal Nova Brasil. Obrigada, Heróton, bom dia, agradeço a oportunidade. Primeiramente, eu quero informar que eu não tenho conflito de interesse, né, para responder essa pergunta, e está ganhando na mídia um termo chamado paradoxo do colesterol, porque a gente sempre soube que o colesterol ruim aumenta o risco de formar placa de infarto AVC. Essa ideia que surgiu, Heróton, de paradoxo do colesterol, são pessoas que são mais idosas, que vivem mais e têm colesterol mais alto. Mas essa análise surgiu de estudos observacionais, não são estudos que a gente pode ter uma causa e efeito. Por exemplo, o pessoal tem colesterol alto, será que ele foi protetor, ou será que as pessoas que tiveram mais baixo, não tinham doenças crônicas, câncer, desnutrição, que por isso morreram menos. Então, esse tipo de estudo, Heróton, a gente não pode afirmar. Então, essa informação, ela não é verdadeira. Então, isso que é importante, a gente saber identificar e analisar o estudo crítico. Então, isso que surgiu na mídia, não é verdade. Então, o colesterol alto, o LDL e o colesterol ruim, tem evidência científica com estudos robustos, que configura a relação com doença do coração. Bom, doutor, nada como falar com quem entende, né? Eu como leigo, então, a hora que eu vi isso aqui, eu falei, pois é, quer dizer que não procede essa informação, porque não tem um estudo científico que comprova, é isso? Exatamente, porque o estudo que foi avaliado, eu até tomei a liberdade de ler o artigo que foi publicado, essa matéria, ele foi avaliado em estudos observacionais. E aqui, Heróton, você só olha o que acontece, não tem uma intervenção, não tem um grupo de controle. É igual a gente dizer que pessoas mais velhas que são tabagistas, será que protegeu o cigarro? Então, a gente não pode ter essa afirmação. A gente tem até evidência científica do estudo 4S, que foi o marco da cardiologia, que evidenciou a relação de baixar o colesterol com reduzir a morte cardiovascular. Então, essa informação que divulga na mídia, ela não é verdadeira. O fato é, o colesterol ruim, que é o LDL, para você não esquecer, que é aquele logo Deus leva, tem relação com a formação de placa e redução com risco de infarto e AVC. Isso é robusto, porque tem evidências de estudo epidemiológico, de fisiopatologia, ou seja, as placas identificadas têm o colesterol ruim, o LDL. Estudos de genética também, Heróton, que analisa as pessoas que nasceram com o colesterol mais baixo, elas tiveram menos infarto e AVC no futuro. E aí que surgem os novos medicamentos, que analisam o que essas pessoas têm nessa mutação, por exemplo, do receptor PCSK9, e faz um remédio baseado nisso. Então, essa informação da mídia, ela não é verdadeira, porque não teve o estudo randomizado, de grupo controle, para validar. Doutora Bruna, muito obrigado pela correção. Está aí, portanto, uma informação científica, para que a gente possa entender melhor. Muito obrigado. Eu agradeço, Heróton. Eu queria também aproveitar a oportunidade de desmentir algumas fake news, que medicamentos do colesterol, às vezes, causam demência ou causam câncer. Isso não é verdade. Então, é importante os pacientes que lerem, ouvirem essa notícia, não pararem o seu tratamento, confiar na ciência, na medicina, baseada em evidência, e conversar sempre com o seu cardiologista. Muito obrigado. A doutora Bruna... Obrigada. Obrigado, doutora Bruna Enales, médica especialista da unidade Lipides, Lipides do INCOR, da Faculdade de Medicina aqui da Universidade de São Paulo. Portanto, colocamos fora o que foi escrito aqui, porque está sendo divulgado, e isso foi corrigido por ela nesse momento. Obrigado. Obrigado.